Olá alunos, tudo bom? Eu quero dar as boas-vindas a esse novo início de ano letivo. Eu sou o professor Eduardo, professor de biologia de vocês e claro, nos próximos vídeos a gente vai entender toda essa dimensão que a biologia vai nos trazer. Fica aqui um convite para você, aluno novo, que está me conhecendo agora, fazer sua inscrição no canal. Quem já é, muito obrigado pela força e não esqueçam, quem está chegando agora, quem já chegou, o vídeo está legal? Vai lá, dá uma força, uma curtida. Bom, como eu falei, a biologia vai muito abrir a cabeça de vocês, afinal de contas, vocês podem acompanhar aí o nosso pano de fundo, a Matrix, vamos pensar fora da matriz. E quem sabe, como já existem essas teorias, será que a gente não vive num mundo que é uma simulação? Mas será que vocês todos os dias não estão tomando uma pílula azul e vivendo essa ilusão? Mas a biologia vai servir muito agora para vocês tomarem a pílula vermelha e sim, seguirem o coelho e realmente descobrirem a verdade de tudo. Um grande abraço, teremos um ótimo ano letivo, muitos saberes, muitos conhecimentos e a biologia está aí para auxiliar vocês cada vez mais. Um grande abraço e até o próximo vídeo.